Esqueça que ela é a boca da escola Que você me dava Cada vez jogou em bola E passava o seu padrão E a gente volta a goza E a gente namorava O suquinho do cinema Eu chorei quando você saiu do céu Pra fazer? Pra fazermos o normal Em outra cidade É que pra vocês amarem Com a eternidade E você não me estoura Me lembra tanto de saudade E depois saiu do mundo Com o pensamento é vitória Eu não me estoura agora E o pior E o pior é que agora Você bate com o caminho É a minha saúde 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 É pra evitar o risco Desejo, desejo pra você, paz e saúde Que o meu Deus me atuvi, pra você cuidar do seu Pra eu cuidar do meu, pertejo os nossos sentimentos Que o meu Deus me atuvi, pra você cuidar do seu Pra eu cuidar do meu, pertejo os nossos sentimentos Que o meu Deus me atuvi, pra você cuidar do seu Pra eu cuidar do meu, pertejo os nossos sentimentos Que o meu Deus me atuvi, pra você cuidar do seu